Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo arrecadou 6 bilhões e 150 milhões de reais em bônus com os leilões da segunda e terceira rodadas do pré-sal. Dos oito blocos de exploração de petróleo e gás natural oferecidos, seis foram leiloados. Na avaliação do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, o resultado foi um sucesso e superou as expectativas. Eu estou muito feliz com o resultado do leilão e tenho certeza e convicção que foi um sucesso estrondoso. O que vai vir para a União ao longo da exploração desses campos é muito, muito mais relevante do que o bônus da assinatura. É estrondoso o sucesso porque nós tivemos aqui durante essa semana todos os vice-presidentes ou os presidentes de exploração e produção das maiores empresas de óleo e gás do mundo que há muito não vinham no Brasil. Isso mostra que no momento de retomada da economia brasileira, empresas que são seguidas por outras empresas dos seus países fazem essa aposta no Brasil mostrando a confiança que tem no rumo não só das diretrizes que foram tomadas no setor de óleo e gás, mas acima de tudo no rumo das diretrizes econômicas que o país adota nessa nova administração. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comemorou o resultado do leilão. Temer ressaltou que os mais de 6 bilhões arrecadados representam mais investimentos e empregos para o povo brasileiro. E que depois de quatro anos sem leilões do pré-sal, o Brasil mostra que atrai interesse de grandes empresas e entra em um novo ciclo de crescimento. Segundo o presidente, o esforço do governo para tornar as regras mais claras fez desta sexta-feira um dia histórico. Pedestres e ciclistas também podem ser punidos por infrações de trânsito. A medida já estava prevista no Código de Trânsito Brasileiro e agora foi regulamentada. Nós vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Roberto. Agora, pedestres e ciclistas também poderão ser punidos por infrações de trânsito. Com a regulamentação da Resolução 706 de 2017, pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, o pedestre poderá ser multado, por exemplo, se permanecer na pista por onde passam os veículos. Também cometerá infração aquele que cruzar as pistas em viadutos, pontes ou túneis, além daquele que andar fora da faixa própria, da passarela, da passagem aérea ou subterrânea. A punição será de R$ 44,19. Ainda poderá ser autuado o ciclista que conduzir onde não seja permitida a circulação ou guiar de forma agressiva. Tal infração será considerada de gravidade média no valor de R$ 130,16. Além da multa, haverá também a remoção da bicicleta. Bom, e como vai funcionar? Depois de constatada a infração pela autoridade de trânsito, será lavrado o alto da infração por anotação em documento próprio ou por registro em talão eletrônico. Se necessário, o agente também vai recolher o CPF do infrator e o endereço. Lembrando que essas medidas já estavam previstas no Código de Trânsito Brasileiro, como você mesmo disse, Roberto, e o prazo para a implementação dessas novas normas é de 180 dias. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Pablo. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. A repórter Gabriela Noronha mostra algumas dessas histórias para a gente. Tempera, prova e dá aquela mexidinha. E tudo sem esquecer do tempo. Cada segundo importa. É a grande final do concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar. Para chegar até aqui, essas 15 finalistas concorreram com mais de 2 mil merendeiras de todo o país. Débora se diz feliz por participar do concurso, mas tem orgulho mesmo é da função que exerce há 8 anos na educação de meninos e meninas em Taquaruçu, município de Mato Grosso do Sul. Para o aluno dentro da sala de aula, ele prestar atenção no que o professor vai trazer, tem que estar o ambiente limpo e no mínimo a barriguinha cheia, né? Satisfeito. Há 10 anos em uma escola de Porá, em Goiás. Osmarina, que venceu o primeiro concurso, acredita que o amor foi ingrediente importante para chegar novamente à final. Eu cozinho desde os meus 10 anos, né? Então é uma coisa que eu amo fazer, é uma coisa que eu gosto de estar muito inovando a cozinha, gosto de estar modificando as coisas. Nem sempre eu faço a mesma coisa uma vez ou duas, sempre eu modifico. Depois de prontas, todas as 15 receitas passam pela prova final aqui na mesa dos jurados. Além do sabor, eles avaliam, por exemplo, o valor nutricional e a apresentação dos pratos. E as merendeiras estão caprichando. Olha esse caldo nutritivo feito com carne de bode. É para chefe de cozinha nenhum botar defeito. As concorrentes também apresentaram vídeos sobre a educação alimentar e nutricional em seus municípios, a grande novidade do concurso. O espaço escolar, o ambiente escolar é um ambiente propício para que a gente fomente hábitos alimentares mais saudáveis para os nossos estudantes. Criou uma premiação via FNDE, como temos aqui, que valoriza essa figura central que é a merendeira, que traz a sua personalidade para dentro da cozinha, para encantar os alunos e tornar a alimentação uma forma também de aprendizagem para a vida. Tensão e ansiedade estavam à flor da pele. Afinal, as cinco vencedoras, uma de cada região do país, leva para casa 6 mil reais. E ainda vai ter a chance de fazer uma viagem internacional para conhecer projetos de alimentação escolar. E depois da maratona, é chegada a hora de conhecer o resultado. E olha a Débora aí, que a gente conheceu no início da reportagem. Ela não segurou a emoção ao receber o primeiro lugar da região centro-oeste. Tudo o que eu aprendi. Desde o momento que eu aprendi lá no Senai, o curso que nós tivemos da educação infantil, da merenda infantil, da preparação, manipulação dos alimentos. Tudo o que eu aprendi, eu vou levar para que cada vez mais a gente possa proporcionar aos alunos uma merenda de melhor qualidade, nutritiva e principalmente criativa, que é isso que nós temos que fazer. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do governo federal. NBR, a TV do governo federal. NBR, a TV do governo federal. NBR. Transcrição e Legendas Pedro Negri